E moradores do Jardim América concordam que as mudanças no trânsito feitas recentemente aumentaram o fluxo e diminuíram a lentidão nos horários de pico. Mas o motorista ainda tenta se acostumar com o sentido único das ruas. Os comerciantes também tentam se adaptar. Segundo eles, alguns ajustes ainda poderiam ser feitos para não atrapalhar o acesso às lojas. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. A motorista que vem da T9 vira à esquerda na rua C-233, conversão que agora está proibida. Os carros que vêm na direção contrária buzinam até que ela para. Mudança de trânsito, está todo mundo perdido na mudança de trânsito aqui. Esse outro carro sobe à rua e sem perceber também entra na contramão. Valter mora há quatro décadas no Jardim América. Viu o bairro crescer, se modernizar e também enfrentar problemas com o trânsito cada dia mais caótico. No geral, ele gostou das últimas mudanças implantadas pela prefeitura, que alterou o sentido em dezenas de ruas. Muitas delas agora com mão única para aumentar a fluidez dos veículos. Desopilou, melhorou o trânsito aqui no Jardim América, que é um trânsito também que leva a outros setores. São vias que levam a outros setores. E o desenvolvimento do lado do Eldorado sempre passa aqui pela T9, T7, né? Quando você chegava na Praça da Nova Suíça, subindo aqui da T9, você ficava horas e ia atrapalhando o trânsito das travessas. Era muito difícil. Nós pensávamos até numa solução e achamos que foi uma boa solução. Viu? A chegada na T6, a saída também melhorou muito. Enquanto morador, ele também tem sugestões. Uma delas é em relação a melhorias nas imediações do Ginásio de Esportes Jardim América. Ela foi cortada quase que ao meio e ali é uma área muito boa para lazer, esporte. E nós perdemos parte da praça que virou um triângulozinho lá, um triângulo que virou um canteiro, que não tem utilidade. A região do Cepal do Jardim América também passou por alterações. Uma delas foi o sentido único em vias como a Avenida C1, que também recebe o nome de C118, e a Rua C105, onde fica a loja de frios da Ludmilla. A Ludmilla tem comércio aqui na Rua C105 há mais de três anos. E ela conta que percebeu uma queda de até 30% no número de clientes depois dessas mudanças. Ludmilla, o que você gostaria de sugerir, a partir de tudo que já mudou aqui, para a Prefeitura, para tentar amenizar esse impacto? A gente gostaria de uma sugestão que pudesse acessar aqui à direita, da C105 para a C118. A partir de onde a gente está, o Isairo está ali mostrando. Para ter acesso à C1. Seria então transformar ainda, continuar em mão dupla, esse pedacinho, esse trecho, em frente ao Cepal. Isso, em frente ao Cepal. Colocar uma mão dupla, pelo menos nesse trecho que contorna o Cepal, que ficou difícil o acesso mesmo para os clientes aqui na loja. E você, que é comerciante, teria já entrado em contato, reunião com outros comerciantes da região. Como foi o impacto para eles? Sim, a gente teve uma reunião, a gente até criou um grupo, já conversou com a Associação de Moradores e os comerciantes do Jardim América. Todos os comerciantes sentiam mesmo, principalmente nessa região aqui, próximo ao Cepal, todo mundo sentiu uma queda, porque ficou difícil o acesso mesmo. O especialista em trânsito observa que para que as mudanças sejam bem-sucedidas, em primeiro lugar é preciso garantir uma sinalização adequada. E a fiscalização deve ser mantida. Aqui no local que eu estou, a mudança já foi feita há alguns meses. E nós ainda vemos, os motoristas ainda ficam com dúvida. Aqueles que passam eventualmente aqui, ainda ficam em dúvidas. E a informação do trânsito é feita através de placas. Então é muito importante que a prefeitura tome muito cuidado nisso, para evitar acidentes que às vezes são graves. Outro problema é que quando implanta, nós temos alguns agentes trabalhando, e aqui atrás de mim tem uma ciclofaixa, que está cheia de carros estacionados nela. Não tem ninguém fiscalizando, já entrou em desuso. Ou tira a ciclofaixa ou fiscaliza. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário Horácio Melo, da Secretaria Municipal de Mobilidade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Paulo Henrique. É uma honra estar aqui no programa, debatendo um assunto importante da cidade. Espaço bom, né, Horácio? E o pessoal gosta desse assunto. Sobre essas mudanças no Jardim América, embora elas tenham sido graduais, parece que deu um bug na cabeça do motorista, porque foi muita coisa, né? 35 ruas. Todas essas mudanças eram realmente necessárias? Olha, na verdade, o Jardim América é um dos setores mais tradicionais de Goiânia. Antigo, no bom sentido. É maior, territorialmente? Maior, são 16 mil unidades ou residenciais ou de comércio, 16 mil, que receberam, inclusive, essas 16 mil, eu sei o número, porque receberam um mapa da nova circulação para ajudar nessa compreensão. Mas ali, como o próprio morador disse, esqueci o nome dele agora, não é só o pessoal do Jardim América, ele é tráfego de passagem muito pesado. Em todos os sentidos, norte, sul, leste, oeste, quase tudo passa pelo Jardim América, centro ou setor sul, que são os setores mais antigos centralizados da cidade. Centro-Oeste, Bueno também. E precisava ser atualizado. Ruas estreitas, mão dupla, estacionamento dos dois lados, ninguém transitava. Meus filhos estudaram ali no Interamérica, então, desde 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu circulava ali, não como secretário, mas vendo aquele engarrafamento. Então, o que nós fizemos foi isso. Sabemos que foi um transtorno causado, 35 ruas. É difícil comunicar, né, para a pessoa decorar quais ruas mudaram. Todas ali, praticamente todas. O que a gente pede é a atenção das pessoas, sinalização. A sinalização está posta. Todas as ruas lá têm sinalização, contramão, sentido, semáforo. Talvez faixas. Exatamente. Sinalizar com mais faixas. Exatamente, Fernando. Esse aprendizado a gente tem. Para a próxima mudança do Jardim Novo Mundo, que nós vamos entrar, bairro Santo Antônio, que é necessário uma atualização importantíssima. Então, engarrafamentos intermináveis ali. Ali no viaduto da BR, do Jardim Botânico. Exatamente. Que emenda de liquidificação radial. O pessoal que entra pela BR, atrai dos motéis ali, no sentido de cidade, que não consegue entrar ou fazer o sentido inverso. Vamos fazer um planejamento de faixas aéreas, muitas faixas aéreas. Tem gente que diz que isso polui. O próprio Dr. Marcos Routem sugere pôr uma plaquinha amarela, de sentido obrigatório, menor. Mas eu acho que o estudo que está indicando é colocar muita faixa aérea, chamar atenção, mandar um mapa com antecedência. Agora, só para completar esse assunto, claro que a gente queria fazer o ideal dos mundos ali, na comunicação, e é o que precisamos fazer. Mas nem sempre isso é possível, juntar todo mundo ali. Foi uma comunhão de esforço da CEINFRA, da AMA, da nossa Círculo de Mobilidade, que mudou lá para dentro. E em 17 dias conseguiu mudar praticamente as 35 ruas. Nem sempre isso é possível, ter também a comunicação, ter a faixa colocada antes. Nem sempre o poder público consegue juntar 6, 7, 8 circunstâncias que dão o mundo ideal. Mas tivemos só um acidente, um acidente mais grave, um capotamento lá, uma senhora que entrou na contramão. Felizmente, nada grave, em termos físicos, não teve nenhum dano físico para ela. Porque flagrante de contramão tem toda hora. Tem, muito flagrante de contramão. Nós não temos como pôr agente de trânsito. 35 ruas, cada uma deve ter 15 esquinas. Temos que colocar os 300 agentes de trânsito só lá, sem férias, sem escala, sem nada. Não tem como. Então, a gente precisa cada vez melhorar a comunicação. Mas nós temos convicção técnica, e falamos isso para o pessoal do Jardim América, que a situação lá vai melhorar. Que temos convicção que a mobilidade, a fluidez vai melhorar. Não temos dúvida. A gente vai ver imagens ao vivo agora, inclusive do cruzamento da Avenida T9, com a C-233 ali do ginásio, que talvez seja a principal mudança, né? Onde tinha o maior fluxo ali. E eu vou citar um exemplo meu, que talvez, como exemplo, realmente. Eu, no meu trajeto, eu sou nascido, criado no Jardim América. No meu trajeto, antes eu pegava quatro sinaleiros, agora eu pego oito. E eu sei que em alguns locais, uma rotatória já não suportava mais, principalmente de manhã, no fim da tarde. Agora, o seguinte, muitas vezes você sai de um sinal aberto e cai num fechado. Quando que a gente vai ter uma sincronia para a gente aproveitar uma onda verde, enfim, para não ficar parando toda hora, porque senão não tem ganho de tempo nenhum ali. Verdade. Esse debate é importante, não dá para responder rápido. Eu vou tentar fazer assim, você vai me questionando. Vamos fazer uma licitação. Precisamos renovar o Parque Semafora de Goiânia. Isso é óbvio, tinha uma licitação marcada para segunda-feira, foi suspenso pelo Tribunal de Contas, para fazer novos ajustes. Vamos fazer. Temos que atender todas as demandas, Tribunal de Contas e quem for necessário. O Parque Semafora precisa ser refeito. No Jardim América, um caso atípico. Vamos mudar ali o tempo de Semafora. Estamos mudando. Todo dia nós estamos mudando. T-63 teve problemas no início, já foi corrigido o tempo de Semafora. T-63. Então, é um período de ajuste necessário. O T-67, inclusive, funciona bem. Quando você pega um verde, você consegue evoluir bem. Porque o cenareiro só causa irritação na gente quando você não anda, né? Às vezes não tem ninguém passando e você está parado ali no cenário. É verdade. A questão, vão ser três licitações de Semafora previstas para esse ano. A primeira, de sincronização, que é manutenção, central de controle operacional, mais ou menos como isso aqui, que você enxerga a cidade inteira, e software. A segunda, de equipamentos novos. É como se tivesse um celular ali de 10 anos atrás. Não baixa aplicativo mais. E a terceira, semáforo inteligente. Isso melhora também a questão da chuva? Porque quando chove, a cidade trava. Os semáforos apagam todos. Vira aquela confusão no trânsito. Isso melhora também? Quando acaba a energia na casa, acaba no semáforo também. Então, estamos comprando no break. Cada no break é 30 mil reais por um cruzamento. É o segundo investimento feito. A segunda licitação é exatamente no break. Pelo menos os cruzamentos principais vão ter. Sim, sem dúvida nenhuma. Espalhar para o Goiânia. Essa revolução na questão do semáforo. É o maior gargalo. Não dá para ver engenharia de tráfego com inteligência sem investir em semáforos. Porra, se a gente falou do Jardim América, o senhor citou o Novo Mundo, que também vai receber intervenções. O setor sul também. O setor sul é um bairro crítico, porque está ali do lado do Jardim Goiás, do Marissa, do Centro, do Setor Pedro Ludovico. Então, muita gente passa pelo setor sul. E é uma região que também vai ter mudanças em breve. Sim, com ousadia. O prefeito sempre diz, desde o início da gestão, para não ficar administrando problemas, administrar soluções. Engavetamos projetos de 13 anos. Jardim América, esse projeto estava lá há 13 anos engavetado. O setor sul tem muito tempo. O setor vão agir com cautela, porque ali vai ter uma obra de engenharia maior, no trevo do CEPAL, do setor sul. E vários setores precisam de atualização. Estamos resgatando e vamos ter ousadia, mas com uma comunicação melhor, para não confundir tanto a sociedade. Só rapidinho agora, o goiano é apressadinho, né? Gosta de acelerar. As multas para o excesso de velocidade continuam liderando? Fernanda, isso não é nem a ação nossa de fiscalização, porque os agentes estão voltados para esses pontos de risco. Equipamentos eletrônicos, que nem renovamos ainda, aqueles antigos, que são poucos na cidade, registram um número absurdo de infrações para o excesso de velocidade. É cinco vezes maior do que a segunda, que avança em semáforo também, por equipamento eletrônico. A terceira, corredor de ônibus, uso indevido do corredor de ônibus por carros pequenos, que também é equipamento eletrônico. Ou seja, muita imprudência. Agora, Horácio, a gente tem mais 30 segundos. Em relação ao convênio da guarda com a SMM, hoje o senhor falou que são 300 agentes, uma cidade de tamanho de Goiânia não é um número suficiente. Como é que está a situação? Quanto mais pessoas nos ajudando, melhor. Vai ter um concurso para agentes de trânsito, a guarda fez um contrato direto com o Detran, mas precisamos de muitas pessoas nos ajudando no trânsito. E vai ter um novo concurso para agentes de trânsito esse ano, estamos conversando no impacto com o prefeito. Olha aí, concurseiros, então. Vamos estudar, né, Horácio? Obrigado pela entrevista e pela participação. Obrigado.